Olha só pessoal, já começamos o serviço de hoje Seu Astro Ajuda já marcou aqui os alpendre todinho Onde vai pegar o alpendre Olha aí, 2 metros e meio da casa pra cá né É bom, Nilce e os meninos aqui começaram a cavar já E aí galera Cavando aqui só no jeito é Aqui onde vai ser as forquilhas E aí galera Show né Aqui ó Vai pegar mais as forquilhas aqui também É tipo ser né O alpendre aqui, vai ser nas laterais todinho Aí ali atrás depois a gente vai ver Se faz ali ó, pessoal Naquela parte da cozinha ali né Mas é assim Vamos em frente né Adiantar hoje o serviço aqui Ó, o alpendre ali também Naquela banda de lá ó Tudo marcadinho Ó, daí que eu vou botar essa forquilha Da, duas, três forquilha aí Tá daí, era Benito, eu tô sacavando E aquela aí vai tirar a descida de lá Colocar esses daqui é os cantos? Essas aí de frente pra pegar a descida daqui Só porque é nivelar Aham Que ali vai pegar bem curtinha É, aqui é uma serra maior né As maiores já tá coisando ali que a gente pega a queda das que vem da colar E a nivela pra lá Aham As mais curtidas que a gente vai pegar é essas aqui Aí tem brabo Tem que ser linha mesmo ou mais fina? Não, tem que ser umas arameirinhas Tem ali Tem umas ali grandes Se der no tamanho Aí dá certo né Se tiver que der no tamanho Pra na forquilha A gente bota uma radeira É Se tiver algum tempo que alcança na forquilha Dá lá pra cá Eu medir pra ter sobra aqui Pra combinar com É chão é quatro metros Quatro metros né É É porque ela vai ali pessoal Aí tem que ser maior mesmo Que é do meio aí né Central É o gavião Que é falado aqui Aí as outras é menor Dois metros e meio A largura aí Aí coloca só o reforço né pai As duas linhas né Maior Acho que tem ali É menor né Menor Aí as outras É menor Eu venho se marcando aqui O buraco Onde vai ficar Aqui é o barro de louça Tá indo É Vem aqui da primeira vez É Limpeza por enquanto né Não dou no pedra Mas não tá querendo já Tá querendo dar uma pedrazinha né Agora vocês vão ver Como é que ficou O pendre aqui Ficar bonito agora É realmente Aqui dali tá mole Esse aqui tá mais duro Fazendo aqui A cava da forquilha Aqui é no machado Aqui é no machado Surquilha boa né Aqui já tá feita Só no jeito aí pai Ó o pedra vai ficar no jeito Mas Aqui tem Aqui tem O meu pai também está arrastado, e o meu irmão também fazia isso. O meu pai também fazia isso, e o meu pai também fazia isso. 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 através do alpendre do alpendre. Só faltam esse porquinho aqui. e esse para fora do outro lado. Aqui da frente. Vamos começar de madeirar. Se inscreva no canal. 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 tá bom agora. Agora o que é que ficou bom, vai te pegar só? Me dá um bregalete, um bregalete, um bregalete, porque ela tá aí livre do brabo, o brabo ficou aí, se fosse aqui é mais legal ainda. Era. Ficar mais aqui, só que fosse encostado aqui, ó. É que era bom botar um mais atrás. Mas tá bom aí, tem outro buraco. Não tem re, bota outra coisa aí, não tem uma coisa pra não abraçar aí. Agora de tarde eu vou botar uma corrente de bota ali. Abraçando, né? Eita, mano. As correntes de bota ali. Prendendo ela aqui, a rocandra, olha aí como ela ainda vem. Pronto. Já é? Só outra, seu Chico. É, segura aí pra não cair. Tá na altura boa, né? Empurra pra cá. Pra dentro. Pera aí, calma aí. Tem que puxar mais. Pô, fui de uma. Tem que rochar aí pra poder errer aí. E aí, tá no outro lado aí, né? É, bota pro outro lado. Tem que rochar aí que a rocha... Assim a rocha é prumada direitinho. Aqui tá quase encorcado da barreira, né. Tá indo, né? O segredo aqui é colocar a suorquilha no canto, né? Cuidado a escorregar, viu? Tu é doido, né? Vamos lá ficar dentro da parede, por que precisa descascar? É, é só um pouquinho mesmo. É só um pouquinho aqui, mano. Vai, vai. Pode ir lá. Já sei. Só vem lá, mano. Só por lá. Eu sei, tá bom. Ela passa? Passa não. Levanta um pouquinho lá. Levanta, levanta. Só ali, levanta. Pera aí, ela rima demais, ela caiu. Aí viu. Vai. Vai. Já passa do Itauerá. O grão é chegado onde eu tô, hein? Já passa, tá bom. É, eu passo. É, calma. Chega já aí. Chega já aí. Chega de rima. Chega de rima. E a coisa abençoada. Volta pra trás, Herá. Agora tem que vir agora. Agora tem que levantar lá. Tem rima. Ó aí. Ah Deus, abençoar. Vai, vai. Aquela nuvem de sear. Isso. Calma aí, calma aí. Vem lá um pouquinho. Vem lá um pouquinho. Vem lá um pouquinho, vai. Chegou, né? Tá vendo? Como é que é? Só o ouro. Só no jeito mesmo, hein? Coloca lá um pouquinho. Tá uma dupla picada aí. Andamos pra arreta, lá, avança. Agora tá certo, Felipe. Peguei a lia, mano. Peguei a lia, velho. Peguei a lia, mano. Engostando, tá? Tá. Pô, não canta certo agora. Pronto. Só perre, só cár. Vai afundar mais um pouquinho, melhor do que cortar, né? Tem que tratar de cuidar aqui pra gente dar certo, né? Porque é coisa pouca. O negócio é um barretiloso. Olha como é que tá ficando. Olha só, pessoal, o resultado do serviço de hoje. Olha aí. Amanhã a gente continua. Olha como ficou. Sal no jeito mesmo. Só o ouro aí, ó. Aqui, ó, os alpendres. Olha aí. Maravilha. Só faltam aqui as linhas, ó. Essa parte das linhas aqui. Aqui já foi colocado tudinho. Essas linhas aqui, ó. A gente acha que vai faltar mais relinha, porque os caibos ainda tem, né, aqui? A gente tá ficando pouca. Os caibos ainda tem, né, aí? Os caibos tem um bocado aí. Os caibos ainda dá pra um açote, mas ainda dá pra tudo. Não dá não. Olha aí. Ficando bonito, ó. Todo dia de alpendres aqui, os três alpendres. Ficando bonito demais. Só no jeito, viu? Quando terminar aqui, fica só o ouro mesmo. Ficando tudo ajustado aqui, aí fica bonito. Terradinho, todinho. Cimentado, pronto. É. Aí a gente vai marcar aqui também o banheiro ainda. Que o banheiro vai ser ali atrás, ó. Na cozinha, né? Ó, mas tá bom demais aqui. Ganhando estrutura, né? Agora tá ficando com a forma do jeito que é pra ser. Aí. Ó, pessoal. O banheiro vai ser aqui, ó. Nessa parte aqui. Vamos marcar. Fazer um arezinho de serviço também aqui, ó. E cobrir. E aqui é usar o pente principal. Falta ali as linhas também aqui, ó. As linhas atravessando aqui. Pra vir recebendo os caibos. Mas amanhã a gente dá continuidade aqui. Seu astrogido vem. Aí depois a gente vai começar a enxamear aqui. Fazer a divisão dos cômodos. Aí vocês vão entender melhor. Né? É. Quando tiver a enxameadazinha aqui, aí dá pra ver melhor. Porque agora não dá pra entender muito os cômodos aqui não, né? Tá tudo no aberto. Mas depois dá pra entender. Mas olha só. Aí. Ficou lindo demais. Aí quando a gente cobrir aqui. Aí pronto. Aí começa o serviço aqui. Aqui vamos tampar todinha de barro. Aqui a gente não vai tampar até em cima não. Vai deixar aí correndo o vento pra ficar fresquinho. A casa ali e os quartos também, né? Agora sim, hein, pai? Tá ganhando forma aqui a casa agora? Tá mais bonito. Eles falam. Então quando a gente terminar tudo, aí vai ficar a casa toda feitinha e vai ficar bonito. A gente tá vendo o resultado que tá acontecendo. É. Quando tinha tudo tampado. Aí ficou outra coisa. É. A casa grande. A casa pequena não adianta fazer. Bem pequenininha. É. Grande que quando chegar o povo tem canto pra ficar. É verdade. Cantinho aí, bem pequenininho. Chega o povo e fica tudo no meio do tempo. Agora aqui aí tem onde ficar. Porque lá na casinha ali era pequena, né? Tem a casa e tem os três alpendros. Os três alpendros. Então eu vou sentar. E não tá no meio do sol. É verdade. Aqui com o alpendro aí fica bom demais. Perfeito. É só. A casa só presta com... Grande com o alpendro. E a vista aqui, pessoal. Ó. Eu tava vendo aí. Olha, procurar por mato e a gente tudo vê. Aí fica bonito demais. É. Olha, a serra do daqui a gente vê. É. Dá pra ver tudo aqui, ó. A visão fica bonita aqui de cima. Mas é isso, pessoal. A gente tá na batalha pra isso, né? Tudo se concretizando. De pouco a pouco, ó. Tudo tá dando certo. Tudo tá dando certo, né, pai? Graças a Deus. Mas Deus é tão bom que tudo tá dando certo. E a casa já estamos, já... Bem caminhada, vamos já terminar. Deus se real. Já dá pra fazer sombra, né? Já tem aqui telhado. Já tem sombra. Quando eu fiz a... Enxamear todinho que estava pra aqui e pronto. Aí eu... Alegria grande que eu tava lá em ter. É. Agora pra dizer que a gente tem uma casa aqui... A casinha ali era pequenininha. Não cabia a nós. Isso que ia pra lá gravar. Era apertado quando chegava alguém, né? Chegava umas três, quatro pessoas, pronto. Ficava do lado de fora, que não cabia até. É. E agora não. Agora a gente tem uma estrutura boa aqui. Chegava... Até quinze, vinte pessoas aqui tem a gente ficar. E tem onde dormir também, né? Porque tem alpendro aqui. Tem onde dormir aqui tudo. É. Outra coisa. Eu estava muito desanimado. A casinha pequenininha. Agora a gente se anima. Chegava um pouco e ficava tudo no meio do sol. Não tem desanimado. É. Agora não. Pode vir aí. O pulpo que vier tem sombra agora. Amanhã quando o seu astrógido vir, aí sim. Aí vai dar um adiantamento bom aqui. E aqui a gente vai colocar outra linha aqui no meio. Vai. Colocar outra linha. É por isso que ele está dizendo que vai faltar algumas linhas. É. Ele vai ver se faz pelo menos a frente aqui, pessoal. E depois tirar a madeira para terminar o resto. É. Fazer esse alpendro aqui, ó. O que ele quer fazer, ó. Fazer logo, né? O primeiro alpendro. Aí fica só as laterais. Aí fica só do lado do outro, né? Do lado... Projeito da armadeira que tem. É. Aí fica só desse lado aqui e do outro lado aqui. Tem que tirar a linha e ver uns carros baixos. Porque os carros também não dão. Não vai dar. É. Mas é isso. Tirar umas varas também, porque essas varas... Tirar umas varas, né? Para a palha e pôr. Uhum. Tem um carros e vai para... Tá. Olha aí, pessoal. Como é que fica as varas, ó. É muito boa. Aqui aguenta o peso da telha, tranquilo. A telha é maneira. E aqui, pessoal, é marmeleiro, né? Aqui não dá besouro. Resistente, né? Dura muito tempo aqui. Aí. Perfeito mesmo. Tá. Tá. Delícia. Muito bom a casinha. Acaba fazendo a casa... Fazer grande e ficar feita. Porque se fazer mal feito também, faz um... Tem futuro, não adianta. É. Tá ficando caprichado aqui mesmo, viu? Seu astrogilda aí é caprichoso, ó. Faz bem feitinho. Bem feitinho mesmo. Muito bom. Aqui a gente vai fazer um piso de cimento, ó. Com xadrez. A luta é grande, mas a gente veste. Se Deus quiser, vai ficar e dá certo. E o vídeo de hoje foi esse, pessoal. Muito obrigado por acompanhar o vídeo até aqui. A gente agradece demais. O trabalho foi bem caminhado hoje, né? Graças a Deus o serviço está indo bem, né? Seu astrogilda já foi embora. Mas o Erasmo... Só nós que estamos aqui. Mas é isso, pessoal. Amanhã a gente continua aqui o serviço. Se Deus quiser, né? E vamos à frente. Trabalho é esse agora, né? Abraço a todos vocês que acompanham o nosso canal. Muita felicidade. Deus abençoe vocês todos. E mandar aqui um abraço para o senhor João Gonçalves, neto, Mogi das Cruzes. Muito obrigado por acompanhar o nosso canal. Maria dos Santos. Sandra de Sá, de Maçari, Bahia. Muito obrigado por acompanhar a gente também. Isabel Rodrigues. Aparecido Leandro, de Itaitinga, São Paulo. Muito obrigado a cada um de vocês que acompanham aqui o nosso canal. A gente agradece demais. E para quem a gente não mandou um abraço por nome, se sinta abraçado por mim, pelo meu pai, pela nossa família, tá bom? E até o próximo vídeo. E é isso aí, galera. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês gostem. E é isso aí, vamos até o próximo aí, se Deus quiser, galera. É isso aí, pessoal. Agradecer a todos novamente, mais um dia de trabalho, muito esforço e dedicação. E estamos aqui, foco no progresso, que o sucesso vem. E é isso. Por causa disso aí, muito obrigado. Agradecer a vocês que chegaram até aqui no vídeo. E agora é para amanhã. E ao passo a todos vocês, companheiros do nosso canal. Muita felicidade. Deus abençoe vocês todos. Tchau, galera. Tchau. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.